Boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. O TV Notícias desta quinta-feira, dia 6 de abril, tem muita informação para você. Semana calorosa na Universidade Federal de Uberlândia. Estudantes de todos os campi da UFO recebem as boas-vindas e com muitas atividades. Hoje tem o nosso quadro Mercado de Trabalho, com as vagas oferecidas para Uberlândia e região. Você vai conhecer as histórias de trabalhadores que voltaram para as salas de aula e também para os cursos profissionalizantes. Quem sabe você não aproveita também essa chance? Os cursos são de graça. E hoje tem também esporte. Muita gente em Uberlândia já está praticando as novas modalidades, incluídas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O TV Notícias começa agora. Os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia voltaram às aulas e durante toda a semana várias atividades estão programadas em todos os campi da Universidade. A recepção aos calouros da UFO Campus Patos de Minas contou com a presença do pró-reitor de graduação, coordenadores de cursos e outras autoridades. O Campus da UFO aqui em Patos de Minas oferece três cursos, Engenharia de Alimentos, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações e Biotecnologia. Até o momento são aproximadamente 560 alunos matriculados. Desses, 75 são ingressantes. Quem também recebeu as boas-vindas da Administração Superior da UFO foram os ingressantes do Campus da Universidade em Monte Carmelo e teve apresentação cultural. Aqui em Monte Carmelo, até o momento, são 954 alunos matriculados, 168 ingressantes. São oferecidos os cursos de Geologia, Engenharia Florestal, Agronomia, Sistemas de Informação e Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Mostrar a universidade para os alunos que estão chegando, colocar como é que é o funcionamento da Prograde, como é que é o funcionamento da assistência estudantil, o que o aluno encontra quando ele chega na universidade. A ideia é inseri-lo de forma para que ele não fique perdido ao chegar aqui. Os novos alunos puderam conhecer mais sobre a PRO-PP, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A ideia é que os estudantes compreendam que as ações da universidade vão muito além da graduação. A PRO-PP, ela cuida e gere os cursos de pós-graduação Estrito Censo e Lato Censo da UFO, as bolsas de pesquisa e demais programas que envolvam pesquisa na universidade e a inovação criada a partir dessas pesquisas. Com isso, os alunos, eles conseguem ter um melhor conhecimento sobre um desses tripés da atividade da universidade, que é preponderantemente atividade de pesquisa. A Thalita é de Dolearina, distrito de Estrela do Sul. Ela já estudava engenharia florestal e agora foi aprovada em agronomia. A jovem tem bolsa alimentação e moradia e diz que sem esses benefícios seria impossível se manter na universidade. A bolsa auxilia muito a gente. Eu vim de um distrito pequeno, se não fosse assim, não teria como estudar. Então, auxilia bastante. Thalita, boa sorte para você e sucesso aí também no curso de agronomia. Os alunos e professores do campus do Pontal, em Ituiutaba, também receberam as boas-vindas. Tainara é de Monte Alegre de Minas, cidade que fica a uma hora de distância de Ituiutaba. A aprovação do vestibular da UFO é a realização de um grande sonho. É bastante gratificante, é muito bom. A gente sempre sonha em estar em uma federal e quando a gente consegue, alegria muito grande. As aulas no campus Pontal da UFO começaram essa semana. Apesar do pouco tempo, a ingressante do curso de pedagogia já fez várias amizades. Graças a Deus, eu sou bem... adoro fazer amizades assim, logo de início. O evento de recepção é uma oportunidade para os ingressantes conhecerem melhor a UFO. No campus Pontal, em Ituiutaba, estão matriculados mais de 2.500 alunos em 11 cursos de graduação, divididos em 5 áreas do conhecimento. Os cursos são administração, ciências biológicas, ciências contábeis, matemática, pedagogia, história, física, química, serviço social, engenharia de produção. A solenidade começou com apresentações culturais. Teve música... E teatro das estudantes do coletivo das migas sobre o tema violência contra a mulher. A pro-reitora de assistência estudantil, Elaine Saraiva, deu boas-vindas aos ingressantes e falou sobre os serviços e bolsas de auxílio oferecidas pela PROAI. Nós vamos mostrar a facilidade de se ter uma bolsa, tanto de moradia, quanto alimentação, quanto transporte, como também mostrar as estruturas que nós temos para os alunos de apoio e auxílio, que é desde o restaurante universitário até o apoio psicológico, apoio pedagógico e a área de esporte e lazer. Também, não só com as atividades e ações, mas com as equipes de treinamento. O campus Pontal de Ituiutaba está em expansão. A professora Rosana conta que em 2016 foi inaugurado um bloco de aproximadamente 15 laboratórios de pesquisa para professores e estudantes de iniciação científica. E está em fase de construção, mais de 10 laboratórios de ensino. A novidade é que em breve a FACIP vai passar por reestruturação. Ao invés de apenas uma unidade acadêmica, serão três. Nós temos hoje um bloco que já está em funcionamento, que é o que a gente chama carinhosamente aqui de CT Infra, que na verdade são editais de infraestrutura em pesquisa. Então eu tenho esse CT Infra 1, 2 e 3. Então são três blocos que abrigam um número enorme de professores, um espaço de quase 2 mil metros quadrados. Tiago é de Ribeirão Preto. O estudante foi aprovado no curso de Ciências Contábeis. Está orgulhoso em ingressar em uma universidade de reconhecimento nacional. A UFU me motivou porque ela é uma das melhores faculdades do Brasil, um ótimo conceito e eu espero crescer muito aqui nessa faculdade como uma das melhores. Eu já fazia particular, mas eu decidi desistir da particular para vir para a faculdade pública com um renome, grande renome como a UFU. O aluno gostou da estrutura do Campus Pontal e já se sente bem à vontade. A estrutura é muito boa, com refeitório, academia e tudo mais. Convênio com o Itaba Clube daqui da cidade, que é de graça para qualquer aluno. Tiago, seja muito bem-vindo aí à universidade e sucesso para você e também para os seus colegas. O dia amanheceu com chuva em Uberlândia. Vamos à previsão para esta sexta-feira em algumas cidades da região. Em Uberlândia, o dia começa com sol e algumas nuvens. A temperatura é alta, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Tempo quente também em Araguari. O dia vai ser de sol, com possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. Mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Ituiutaba, tem previsão de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista para quinta-feira é de 20 graus e máxima chega aos 31. Pode chover pela manhã em Patos de Minas, mas o dia vai ser mesmo de sol. A mínima prevista é de 17 graus e máxima de 31. Em Nova Ponte, amanhã começa com sol e pode chover ao longo do dia. A mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. Agora vamos de cultura. Amanhã em Uberlândia tem a apresentação teatral do musical infantil, que promete encantar a criançada e os adultos também. A peça A Gaiola. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Gislene Rodrigues. Olá Flávia e a todos que acompanham o TVU Notícias. É isso mesmo. Quem gosta de teatro, principalmente musical, não pode perder esse espetáculo. Vai ser apresentado amanhã às 8 da noite aqui no Teatro Municipal. Para saber mais sobre a peça, eu converso com a Duda Maia, que é a diretora do musical. Duda, conta para a gente. A Gaiola, o que conta essa história? Então, essa é uma história muito delicada de ser contada, porque conta uma história de uma separação entre a menina e o passarinho, que na realidade são uma metáfora, é um casal. E essa história é uma história inspirada, baseada no livro da Adriana Falcão, que foi indicada ao Prêmio Jabuti, que ela e o Eduardo Rios adaptaram para a gente transformar nesse lugar um pouco mais teatral. ou então a gente transformou algumas partes em música. Tô aguentado, meu peito se abrindo, amando que lindo, amando, amando, não pense mais nada. Vamos reforçar o convite para que o pessoal possa conferir essa bela peça. Então, a gente vai estar aqui amanhã, sexta-feira, às 8 da noite, no Teatro Municipal, apresentação única, aberto, vem, garante seu ingresso, é um espetáculo para a família inteira, eu garanto. Duda, muito obrigada, parabéns pelo espetáculo. É com você, Flávio. Obrigado, Zilene, pelas informações. E daqui a pouco tem as vagas de emprego e estágio para Uberlândia e região. E mais, uma reportagem sobre os cursos oferecidos de graça no Centro Profissionalizante lá do Planalto. É em um instante só. O TV Notícias volta já. Já na primeira semana de abril, tem vagas de emprego e estágio sendo oferecidas para Uberlândia e região. E você confere agora no nosso quadro Mercado de Trabalho. Uma vaga para projetista de imóveis. O salário é de R$ 1.200, é necessário ter seis meses de experiência e a escolaridade em sino superior completo. Dez vagas para promotor de vendas, salário fixo mais comissão, seis meses de experiência pelo menos e a escolaridade em sino médio incompleto. Essas vagas estão sendo oferecidas pelo Cine de Uberlândia, que fica na Avenida Nicomédias Alves dos Santos, número 136, no centro da cidade. A Fundação CDL também está com vagas abertas. Para analista financeiro, o salário é de R$ 2.500 a R$ 3.000, mais cesta básica e vale transporte. Como requisitos, ensino superior em ciências contábeis ou administração. É necessário ter experiência na área financeira de no mínimo três anos. Os interessados devem enviar o currículo para ludmilaribeiro.org.br Vaga para estágio administrativo, para controle de estoque, acompanhamento de movimentações do sistema Proteus. O horário de trabalho é no período da tarde. A bolsa auxílio é de R$ 750, mais convênio médico, convênio odontológico e ainda seguro de vida. Como requisitos, cursar superior em administração, ciências contábeis ou áreas afins. Os interessados devem enviar o currículo para cdlestagio01.org.br Vaga de estágio também em contabilidade, para auxiliar na emissão de notas fiscais, emissão de relatórios financeiros e faturamento. O horário de trabalho é no período da manhã. A bolsa auxílio é de R$ 880, mais vale transporte. É necessário cursar superior em ciências contábeis ou áreas afins. Os interessados devem enviar o currículo para cdlestagio01.org.br E como nós vimos aí, existem as vagas. E para preenchê-las, é necessária a formação profissional. E tem muita gente buscando aprimorar os conhecimentos. Celso tem experiência com mecânica de bicicleta e agora está em busca de emprego. Quando soube do curso de mecânica automotiva pela televisão, abraçou a oportunidade. Fiquei sabendo do curso e achei que poderia ser uma ótima oportunidade para adquirir mais conhecimento. Já Fernando trabalha com manutenção de impressora, mas tem o sonho de ser empreendedor. A meta é abrir a própria oficina. Estou gostando bastante. O curso é bem amplo. A área de abrangência do curso ensina várias, a todas as áreas da mecânica, desde a suspensão até motor, combustão, carburação e tudo. É um curso bem complexo e bem interessante. Celso e Fernando fazem parte da turma de 30 alunos do curso de mecânica automotiva, oferecida pelo Centro Profissionalizante do bairro Planalto. Cleberson, que foi aluno na década de 90, hoje é professor, ministra as aulas no local. O objetivo do nosso curso é formar um profissional à altura do nosso mercado de trabalho. Onde ele sai daqui com conhecimento, capacidade, desenvoltura profissional para exercer dentro do pátio. Óbvio que acompanhando um profissional de maior experiência para acabar a sua formação profissional, porque eles estão aqui há cinco, vão ficar aqui cinco meses em formação. Além da mecânica automotiva, aqui também são oferecidos os cursos de informática básica e eletricidade veicular, todos gratuitos. Aqui os alunos aprendem a teoria e também a prática. Todo ano você tem que ter pelo menos duas trocas de óleo. E quando o assunto é entrar no mercado de trabalho, Cleberson diz que não basta ter só conhecimento, é preciso ter sempre vontade de aprender. Podemos, assim, sintetizar em três pontos. Primeiro, adquirir o conhecimento técnico, que é a primeira parte. Segundo, a desenvoltura dentro do pátio de trabalho, observando normas de segurança, manuseio de equipamentos, como postar com o serviço que vai trabalhar, cada serviço com suas particularidades. E terceiro, sempre ter aquele desejo de querer fazer mais e adquirir mais, porque o nosso mercado está em processo de ampliação e desenvolvimento tecnológico amplo. Fernando e Celso estão bem empenhados em aprender. A corrida deles para entrar e permanecer no mercado de trabalho no fim do curso é também um desafio. Pretendo abrir uma oficina e trabalhar consertando carro mesmo, virar mecânico de automóveis. Com o conhecimento agora da mecânica alternativa, talvez um futuro emprego, mas de imediato mesmo, para abrir um negócio próprio, não tenho uma condição de renda, para fazer um investimento nisso. Não importa a área, temos que estar sempre nos reciclando, nos capacitando para um mercado profissional cada vez mais competitivo. Para mais informações sobre os critérios para ser aluno desse e de outros cursos do Centro Profissionalizante do Planalto, basta ligar no 3257-3795. Você já pensou em praticar o yoga e em um museu? O MUNI está com inscrições abertas. Saiba como você pode participar depois do intervalo, que tem ainda uma reportagem especial sobre as novas modalidades esportivas que foram incluídas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tem muita gente praticando aqui em Uberlândia já, hein? Eu volto em instantes. Até já. Você já pensou em fazer yoga e em um museu? É isso mesmo. O MUNA, o Museu Universitário da UFU, está com inscrições abertas. E vão só até amanhã para quem tiver interesse em praticar a técnica. Mais informações com Gislene Rodrigues. Olá, Flávia. A todos que acompanham o TVU Notícias. O projeto começa dia 7 de abril, sexta-feira, e vai até o dia 28 de julho. Para saber mais detalhes e como participar, eu converso com a Luciana Aslan. Ela é professora na pós-graduação e curso de artes da UFU e também coordenadora do grupo de pesquisa Soma Estética. Professora Luciana, conta para a gente como surgiu a ideia desse projeto. Então, a gente promove nesse projeto, a gente promove uma prática de yoga, que ela acontece durante 30 minutos ou 45 minutos. E após a prática de yoga, a gente promove uma experiência de visita e de leitura de obras dentro do museu. A nossa ideia, esse é um projeto de pesquisa com apoio da FAPEMIG, e a gente está investigando como que as práticas corporais somáticas ajudam a melhorar as experiências estéticas, inclusive dentro do museu. Ele é um grupo que foi formado a partir de um vínculo com a Florida Atlantic University. Como é possível participar, professora? É só você fazer uma inscrição, as inscrições custam 20 reais para o semestre inteiro, é só um valor de inscrição e a gente recomenda que o público traga o seu match. Nós temos cinco matches aqui no museu, mas são só em caso de esquecimento. O ideal é que a pessoa tenha o seu próprio match, inclusive porque ela pode praticar também em casa. Professora, parabéns pelo projeto, iniciativa. É com você, Flávio. Obrigado, Zilene, então pelas informações. O Comitê Olímpico Internacional incluiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 o surf, o beisebol, o softball, a escalada esportiva, o skate e o karatê. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouquinho desses esportes, que tem muitos adeptos por aí. O que era hobby, hoje virou esporte para o Felipe. O estudante de engenharia civil da UFU começou a praticar escalada e não parou mais. Vem aqui quase todo dia. Mas pelo esporte mesmo, pela convivência, pelo clima que a escalada tem, sabe? O que o esporte proporciona, isso me fez apaixonar pelo esporte. E agora a escalada estará presente nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O que a gente mais faz aqui é a academia indoor, que é um tipo de esporte. E tem as escaladas na natureza, em rocha. Aí tem a segmento de escalada esportiva, escalada tradicional, escalada livre, boulder, psicoblock, escalada alpina, que é de gelo, em neve. Então tem vários segmentos. A que a gente mais pratica é a escalada esportiva. O Lucas conta que são vários os benefícios da escalada. Seja para quem pratica para se divertir ou para quem quer se profissionalizar. Aqui é feito um treinamento de fortalecimento do corpo antes da pessoa subir. É um esporte bem democrático, assim. Dá para qualquer um chegar e brincar. E dá para escalar tranquilo. Os benefícios é imenso, assim. É um esporte muito completo. Já foi avaliado como o terceiro esporte mais completo do mundo, já. Os Jogos Olímpicos de Tóquio também terão o skate como modalidade, que fez parte de toda a adolescência do Matheus. Minha cidade, onde eu morava, tinha uma pendente para... Porque assim, a galera ia para andar de bicicleta, de skate. Aí eu comecei me jogando daquela pendente. Aí começou a criar curiosidade. O que mais que eu posso fazer com o skate? Aí eu procurei correr atrás. Aí eu vi uns amigos que sabiam andar. Aí começou. Aí eu fui andando cada dia, aperfeiçoando. Hoje o skate é a válvula de escape para o Matheus. Por causa dos estudos, ele tem uma relação íntima com o computador. E quando vem o estresse, ele corre para a pista. Eu uso como passatempo e também para diversão. Porque com os picos de estresse da faculdade, uma pessoa precisa de alguma coisa para se ancorar. Para passar o tempo. E eu uso o skate para isso. E também como atividade física. Além da escalada e do skate, o Comitê Olímpico Internacional também inclui o surf, o karatê, o softball e o beisebol. Com essa inclusão, serão mais de 400 atletas e 18 disputas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Apesar da pouca idade, o Enzo mostra que leva jeito. Ele gosta tanto de andar de skate que nem deu muita moral para a gente. Olha só. Porque sim. Esse Enzo aí promete mesmo, hein? Com certeza vai ter um futuro brilhante no esporte. E falando nisso, hoje é comemorado o Dia Mundial da Atividade Física. A data é importante não só para reforçar a importância dos exercícios, mas para promover a paz, a integração social pelo esporte e melhorar, é claro, o convívio também entre as pessoas. Eu recebo aqui no estúdio o professor da Faculdade de Educação Física da UFO, Guilherme Puga. Guilherme, muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado, Puga. Quando a gente fala da importância da atividade física, a gente sabe que, inegavelmente, faz muito bem a todo mundo. Mas também tem esse propósito de promover a paz, a tranquilidade e juntar essas pessoas, não é isso mesmo? Sim, o esporte é capaz de socializar, de integrar todos os povos, todas as idades, todas as faixas etárias, todas as classes sociais. Então, ele tem esse papel muito importante dentro da sociedade, que nós podemos trabalhá-lo sem discriminações, com inclusão. Nós podemos fazer inclusão desde questões de baixa renda, de alta renda, questões de alunos com necessidades especiais ou não. Então, a gente tem esse poder de fazer isso através do esporte, que é muito importante. É importante a gente observar aquilo que melhor nos atende, não só fisicamente, como você disse, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas com mais idade, ou mais jovens, ou crianças, ou bebês. Quer dizer, a gente tem que procurar aquilo que é melhor para a nossa fase de vida e, claro, com orientação também. Sim, é muito importante que sempre seja realizado com orientação, para que possa realizar a atividade física de uma maneira saudável. E aí, dentro disso, a gente pode ter diversas atividades que nós podemos realizar. Nós podemos fazer atividades individuais, atividades em grupo, nós podemos fazer atividades com crianças, com idosos. Então, existe uma gama muito grande que a gente pode realizar e que nós podemos integrar qualquer pessoa dentro do esporte. Guilherme, você que está dentro da faculdade é um professor, educador, e forma novos profissionais para atuarem nessa área da atividade física. A gente pode dizer que é passado também a questão da humanização, na formação desses profissionais, porque a gente sabe, às vezes a pessoa fica sedentária há 20 anos, de repente ela volta para uma atividade. Esse profissional da educação física, hoje, ele está preparado para atender essa pessoa na sua totalidade, não só na modalidade em si? Com certeza. Muitas vezes, o professor de educação física, ele é tido até mesmo como psicólogo, aquele ombro amigo que o aluno tem, ou às vezes o personal também, ele consegue ouvir o desabafo daquela pessoa. Então, ele tem que ter uma preparação psicológica também, para auxiliar a pessoa não só na questão física, mas também na questão psicológica. Então, existe essa preparação também que o profissional de educação física faz, para poder atender essa pessoa, tanto na questão de corpo, mente, e no contexto geral da pessoa. Guilherme, para a gente fechar, aquela pergunta que não pode faltar também, em relação ao recado que você passa para quem está em casa. Independentemente de idade, de condição socioeconômica e tal, qual é o recado hoje sobre a importância da atividade física na vida de todo mundo? O recado que eu posso dar é que, pratica atividade física. Hoje, já não tem desculpa, nós podemos praticar, não precisa de lugares, locais muito caros, a gente pode praticar em qualquer local, pode fazer em casa mesmo, mas sempre com orientação. Então, é importante praticar e adequar isso dentro da rotina, para que a gente possa ter uma vida saudável ao longo tempo. Com certeza. Olha só, então a gente encerra assim o nosso TV Notícias de hoje, com esse recado aí à comunidade. Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nós ficamos por aqui então. Boa noite para você que nos acompanha. Fique agora com as principais notícias do Estado, com o Jornal Minas, segunda edição. E até amanhã. Fique agora com as principais notícias do Estado,